A Bateria 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 Eu comecei a tocar a bateria quando tinha 15 Vi um vídeo na televisão de uma banda, por acaso, só de raparigas que era L7 E aí descobri que era o que eu ia fazer A Bateria 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 Quem fez os cores para mim, no festival da canção uma vez, foi o Rui Veloso. É sério? Pachavam que ficávamos possuídas pelo rock. As mulheres não podem ficar possuídas, porque senão vão queimadas. As mulheres não podem ficar possuídas.